Amigo, minha amiga, é você mesmo, você que usa drogas de todas as formas, você maconheiro, você maconheira, você quer ser liberto dessas burundangas? Mas venha receber o óleo branco de Rio Branco, através desse óleo você vai querer parar de fumar, de beber, de usar essas porcolembas, é isso mesmo, eu não sou contra as drogas, cada um faz o que quer, mas eu estarei libertando a sua vida com o óleo branco de Rio Branco. Maconha, nunca mais, outras drogas, nunca mais, e vou te dizer, o óleo branco de Rio Branco, é o óleo que você vai passar na sua boca, e você vai ver, não vai querer fumar maconha, não vai querer coisar mais coisa, o óleo branco de Rio Branco, é o óleo que vai transformar sua vida, maconheiro, Sua vida, maconheira, você que fica fumando burundanga, você que fica fumando nas esquinas, gastando dinheiro do seu pai, acabou os seus problemas, você vai receber em cinco reuniões, o óleo branco de Rio Branco, estarei distribuindo através da sua colaboração, Sim, em cinco reuniões, às sete, às nove, meio dia não, porque meio dia eu vou almoçar, às quatorze e às vinte e duas horas, as das vinte e duas horas é a reunião poderosa, o óleo branco de Rio Branco, você vai passar na boca, Não vai querer fumar mais maconha, não vai querer usar mais droga, não vai querer beber bebidas alcoólicas, quer ver, nosso amigo, Jucas Bálico, ele usou o óleo branco de Rio Branco, e vamos ao testemunho do nosso amado irmão, É, eu parei de usar a maconha, eu parei de usar tudo através do óleo branco do Rio Branco, o bagulho foi ó, muito louco, eu estou há uns dias sem usar irmão, Pô, olha aqui ó, é ó, óleo branco de Rio Branco, irmão, tá vendo irmão? Estes testemunhos se seguirão aos que creem, você vai receber o óleo branco de Rio Branco, Vai parar de usar maconha, vai parar de fumar, vai parar de beber, não esqueça, como nosso irmão acabou de testemunhar, não use mais estas coisas, livre-se da maconha, Livre-se do cigarro, livre-se de todos os vícios, com o óleo branco de Rio Branco, irmão, não se esqueça de vir nas 5 reuniões nossas, Cada frasquinho deste, você vai pagar a bagatele, irmão, de 35 reais, 35 reais no óleo branco de Rio Branco, irmão, E para terminar, irmão, vou cantar uma música especial para os irmãos, A conha eu não uso mais, agora eu só uso óleo branco, a conha eu não uso mais, agora eu só uso óleo branco, Óleo branco vai libertar sua vida!